Gato Félix em Procurando o Combustível Senhor Félix! Pois não, Pão Baxter, o que é? Eu estou com som e acho que eu vou pra caminho Pode ir! Este livro sobre Marte é muito interessante Eu não consigo parar Gato, Senhor Félix! Boa noite! Aí estão eles, foguetes o bastante para conquistar a terra E não tenho combustível suficiente para levá-los até lá Se eu pelo menos tivesse o supercombustível do Pão em Dexter Mas ele está na terra, fora do meu alcance Quem é você, coisa insignificante? Sou Marte, eu, marciano Gostaria de unir forças com você Comigo? Por quê? Pão! Se você invadir a terra, vai deixar Marte para os marcianos É verdade! Mas como você pode me ajudar? Posso ir até a terra buscar aquele Pão em Dexter para você Ótimo, ótimo! Tato feito! Se eu trouxer Pão em Dexter, você sai de Marte para sempre, tá? Sim, sim! Mas como você vai até a terra? É fácil! Como a de minhas cápsulas espaciais de quarta dimensão É muito simples! Olha só! Cacilda! Eu nunca vi nada assim! Puxa, esse livro é muito bom! Mas esses marcianos... Que caixa estranha! Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui! Ah, não, não! Não, 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 senhor Zérix! Pare! Ah, aí vem a cápsula espacial O quê? Félix? Você! Quem você esperava? Muito bem, sapichão! Ah! Oh, não! Ei, por que está fazendo isso comigo? Por quê? Eu digo por quê! Eu mandei o marciano buscar Pão em Dexter e você aparece! Ah, entendi! Ah, você quer a fórmula do super combustível para foguetes de Pão em Dexter para a invasão da terra? Correto, espertinho! Todos esses foguetes e nenhum combustível para invadir a terra! Bom, aqui está, mestre cilindro! Pão Dexter concordou em vir para Marte em minha cápsula espacial e fazer o combustível dos foguetes! Bem, comece a trabalhar! Sim, mestre cilindro! Bom, mestre cilindro, eu fiz a minha parte! Agora já pode ir! Ir? Claro! Jogo rápido! Ei, será que já não nos vimos antes? Sou o Marte, o marciano! Você sabe como é que nós podemos sair daqui? Claro! Olha! Nós marcianos podemos fazer qualquer coisa se tentarmos de verdade! Olha, ali está seu amigo Pão de Dexter, venha! Prontinho! Aqui está o seu combustível, mestre cilindro! Mas tenha cuidado! Essa coisa é perigosa! Nossa, uma explosão! E lá se vai, o mestre cilindro! Está indo em direção a um foguete! É, para o número um! O maior de todos! O painel de controle! Lá foi ele! Bom jogado, senhor Félix! Pãozinho, você está bem, amiguinho? Sim, senhor Félix, mas morrendo de sono! Só deve ser meia-noite para vocês, terráqueos! Aqui, vou para casa! É, cápsula espacial! Ao seu dispor, cavalheiros! Adeus, Martim! Obrigado! Essa cápsula espacial é uma beleza! Não só nos traz para casa, como ainda nos coloca na caminha!